Eu tinha 14 anos de idade quando comecei o meu primeiro relacionamento sério. Sério porque ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, nossos pais se conheciam, mas era um relacionamento de beira de portão, a gente só dava uns beijinhos e ficava por isso mesmo. Até porque eu tinha 14 para 15 anos e ele já estava com 18. E assim, por eu ter 14 anos de idade, eu não podia sair e fazer coisas de adulto. Meus pais não deixavam e nem eu queria também, porque eu sabia que eu tinha 14 anos, que eu era uma adolescente e eu não queria acelerar o meu processo da vida adulta. Eu sempre tive na minha cabeça que a minha vida adulta ia chegar e eu viveria coisas de adulto, então eu não tinha pressa para isso, né? Mas ele, por já ter 18 anos, já vivia como uma vida adulta, saía, curtia, ia para os rolês. E assim, eu nunca falei nada, sempre foi muito tranquilo. O tempo foi passando, os primeiros meses foram incríveis, só o OV, né? E aí passou o tempo e ele entrou na faculdade. Só que a faculdade dele era na capital e nós morávamos no interior. Então, a gente não se via mais no meio de semana, apenas aos finais de semana, quando ele vinha para a minha casa. E aí, essa distância começou a esfriar muito o nosso relacionamento, porque ele estudava o dia inteiro e ele tinha que fazer os trabalhos, ele tinha que viver a vida dele, ele tinha que cuidar dele. E a gente foi se afastando cada vez mais. E ele vinha só aos finais de semana. E é claro que eu recebia ele, a gente se via, a gente curtia. Só que, nessas vindas dele, começaram a vir as pressões para a gente começar a ter relação sexual. E eu não queria de jeito nenhum perder minha virgindade. Eu achava que ainda era muito cedo, eu era muito nova. E assim, ele estava morando longe, ele não era nem alguém que estava ali me cativando todos os dias. O nosso papo meio de semana esfriou completamente. Só no final de semana que eu tinha a atenção dele. Então, eu não queria de jeito nenhum perder minha virgindade. E aí, ele começou a insistir, ele começou a fazer pressão, ele começou a pegar no meu pé. E ele começou a me cobrar, me forçando psicologicamente. Por exemplo, Ah, mas a gente já está fazendo quase um ano e a gente até hoje não teve nenhuma relação. Porque se a gente não tem relação, não faz sentido. Como é que a gente vai continuar juntos? Se a gente não tem maturidade para passar dessa fase, porque já está passando da hora, porque tem meses que a gente namora. Porque para mim não faz sentido nenhum se a gente não tiver relação. E eu, como amava muito ele, por mais que a gente tivesse essa distância, ele foi o meu primeiro namorado, que os meus pais conheceram. Eu não cedia, eu não queria, mas por conta das pressões dele, eu falava, tá bom, tá bom. Mas eu sempre corria. Aí, ele chegou no final de semana, e quando ele chegou no final de semana, ele tentou por tudo, por tudo. E eu não queria de jeito nenhum, e ele vivia insistindo. Então, nós marcamos a data que isso ia acontecer. Ia rolar a festa de 15 anos de uma amiga nossa, e ele disse que depois da festa, nós iríamos para o motel. Como ele estava de carro, seria mais fácil. E aí, nós fomos para esse aniversário de 15 anos. Eu fiquei a festa inteira, a festa inteira, incomodada, não querendo ir embora da festa, querendo ficar nessa festa o tempo inteiro, porque eu não queria de jeito nenhum ir para um motel. Porque para mim, na minha cabecinha, eu falei, nossa, eu só tenho 14 anos de idade, eu não me imaginava entrar num motel. Imaginava que isso era uma coisa de mulher, e eu imaginava que quando eu entrasse num motel, eu ia ter que me tornar mulher, sabe. Então, eu tentava apagar de todo quanto é jeito, essa imagem da minha cabeça de eu entrar num motel, e eu me sentindo impressionada, e eu falando que não queria. E ele, nossa, e ele todo feliz, meloso, me beijando, ele estava na maior felicidade do mundo, porque por fim, ele ia conseguir o que ele tanto queria. Acabou a festa, e nós fomos para o motel. Quando a gente foi chegando no motel, eu juro que minhas pernas tremiam, eu ficava bamba. Eu vou ser sincera com vocês, eu fiquei com ele. Eu tirei, perdi minha virgindade, ele tirou minha virgindade ali no motel. Mas eu não lembro dos detalhes, eu não lembro como foi. Eu acho que eu fiz tanta pressão psicológica para eu fingir que aquilo não estava acontecendo, que aquilo não estava acontecendo, que aquilo não estava acontecendo. Eu estava fazendo tanto porque ele queria, porque eu não queria, que eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Eu só lembro que depois que a gente terminou, eu fui tomar banho, e eu levantei. Eu lembro que quando eu olhei assim para trás, para a cama, que eu olhei para ele, ele estava com um sorriso bobo, de felicidade, esparramado, um lençol jogado em cima dele. E uma mancha de sangue em cima da cama. E eu sabia que ali, eu tinha deixado a minha virgindade. Na qual, eu nunca quis casar virgem, mas eu queria que fosse quando eu quisesse. Porque a virgindade era minha, entendeu? Enfim, tomei o meu banho e fiquei extremamente mal. E depois disso, começaram as pressões para toda vez que a gente se via, ele queria ficar. Todas as vezes, todas as vezes, ele queria ter relação, ele queria ter relação. E eu corria, e eu desviava, e eu não queria. E eu pensei comigo, não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer todas as vezes. Aquilo ali foi um acontecimento que eu nem queria que acontecesse. Aí agora eu vou ficar ficando todas as vezes? Não, 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 não. Então, foi rolando muita pressão. Era muito ruim, a gente começou a brigar. E detalhe, como ele viajava e passava a semana inteira, e a gente quase não estava se falando, eu decidi dar corda, assim, para outros rapazes que estavam ali no meu Facebook, que sempre me mandavam mensagem, eu decidi responder um rapaz, no qual a gente começou a conversar. E aí a gente começou a bater um papo, e esse papo foi muito legal, foi muito saudável. Na verdade, não, minto. Era a época do MSN, e aí eu tinha acabado de abrir um novo e-mail. E aí eu peguei o meu MSN, fui lá no Facebook, e saí mandando para todos os meus contatos que estavam ali. E as minhas amigas foram respondendo, vou adicionar, beleza, vou te chamar lá, tal. E o rapaz que estava lá, que eu mandei, falou assim, hã, te conheço? Completamente diferente, né? Tipo, quem é você que você está me mandando o seu MSN? Aí eu falei, ué, eu acho que a gente se conhece de vista, mas a gente nunca conversou. E a partir dali, a gente já passou a conversar muito, conversar o dia inteiro. E a gente começou a falar, começou a falar, começou a falar. E ele me fazia muito bem, ele me fazia me sentir inteira, me sentir confortável, me sentir mulher. E aí eu comecei a gostar desse rapaz, bastante. Eu queria encontrar com ele, eu queria sair com ele. E aí eu decidi terminar o meu relacionamento. E quando eu liguei para o meu namorado para a gente terminar, ele não queria de jeito nenhum. Inclusive ele veio da capital para o interior para tentar me convencer ao contrário. Falou várias coisas, fez várias promessas. E não queria terminar, mas eu já estava decidida. Eu já estava decidida que eu queria o fim e nós terminamos. Nosso relacionamento durou um ano e cinco meses. E nesse um ano e cinco meses, se a gente teve relação sexual umas três vezes, foi muito. Porque eu não queria, eu me sentia todas as vezes obrigada a fazer isso. E parece que doía, entende? Ter que fazer isso. Me sentia forçada. Enfim, terminei o meu relacionamento. E aí um mês que eu tinha conhecido o rapaz do MSN, a gente começou a ficar. E de um mês que a gente começou a ficar, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E o nosso namoro era a coisa mais leve, a coisa mais tranquila. Seis meses depois que nós estávamos namorando, a gente decidiu assistir um filme em casa. A gente estava deitada assistindo um filme. E aí rolou com muito amor, sem pressão, sem data marcada, sem julgamento, sem ameaça de que se eu não fizer o relacionamento nunca mais vai andar pra frente. A gente começou a se beijar ali no meio do filminho. O clima foi esquentando, foi esquentando. Ele quis, eu quis, eu senti aquela coisa gostosa dentro de mim. E aí a gente ficou pela primeira vez, a gente teve a nossa relação sexual. O que foi extremamente incrível, foi maravilhoso, foi leve, foi tranquilo. Nossa, foi a coisa mais gostosa, sabe? E eu hoje, faz 10 anos que eu e ele estamos juntos, a gente tem um bebê que a gente é apaixonado pelo nosso filho. A gente só, nosso relacionamento só cresce, só aumenta, o nosso amor só cresce, só aumenta. Eu tenho muita gratidão por ele ter aparecido na minha vida e ele também tem muita gratidão por eu ter aparecido na vida dele. E o que eu aprendi dessa história, que às vezes me dói, mas eu não fico me martirizando, é que eu poderia ter sido um pouco mais dura com o meu ex atual. Eu podia ter falado não várias vezes e ter negado e não ter aceitado entrar naquele motel e ter perdido minha virgindade com ele. Não porque eu queria casar virgem, mas é porque eu não queria ter tido relação. Então, meninas, a única coisa que eu digo é, se você ama muito um cara, mas esse cara começa a falar que se você não ficar, se você não perder sua virgindade, se você não tiver relação sexual, o relacionamento de vocês não pode fluir, o relacionamento vai acabar, porque não existe relacionamento que não tenha relação. Ele não respeita o seu tempo, o seu corpo, o seu momento. Saiba que você ficar com ele é pedir pra sofrer, porque ele vai continuar te desrespeitando, mesmo depois de você ter tido relação e no final das contas você vai acabar sofrendo. O meu relacionamento que eu tenho hoje com o meu marido foi sem pressão, ele sempre me respeitou, ele nunca nem comentou de ter relação comigo, ele esperou o tempo certo, o momento certo, e simplesmente aconteceu de uma forma mais mágica do mundo que a gente tá junto até hoje. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Muito legal essa história, fica aí esse aprendizado. Muitas das vezes tem homens mais velhos que querem se relacionar com meninas mais novas, totalmente com o intuito de tirar a virgindade, de aproveitar, de ter história pra contar, de poder se vangloriar junto aos amigos. Então, fica esperta, toma cuidado e não tenha medo de sair de um relacionamento se você sente que ele não está respeitando o seu tempo e os seus limites. Se você já passou por isso, deixe nos comentários, ou me mande sua história pelo direct, pelo Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.